Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal Lua INSS. Mais um boletim da tarde de hoje aqui pra vocês e se preparem, porque hoje eu tenho novidade exclusiva aqui pra quem é aposentado, pra quem é pensionista, galera do BPC Loas, ou seja, todos vocês em geral tem surpresa boa, tem surpresa agradável, tem informação importante. No total, quatro notícias rápidas aqui pra vocês, nesse boletim informativo, onde eu quero manter você, beneficiário do INSS, bem informado sobre os seus direitos e o que tá acontecendo nessa tarde de hoje. Então, muito bem-vindo ao nosso canal, a mais um vídeo aqui exclusivo, né, do Alô INSS, mais um boletim importante pra vocês. Hoje eu trago notícias aqui que vão impactar muita gente, muita gente que recebe benefício previdenciário, principalmente aposentado, pensionista do INSS. Qual é o benefício que você recebe aí? Comenta pra mim. Finalmente, hein? Finalmente, em pauta! Décimo quarto salário INSS hoje pra vocês, mais votação com data definida na Câmara. A gente tem informações importantíssimas pra trazer aqui hoje pra vocês, vocês não podem perder. Fiquem comigo até o final do vídeo, vai deixando joinha aí e comenta aí como que vocês estão. Aí tá frio, tá calor, como que tá aí nessa cidade? Aqui em São Paulo deu uma esfriada, hein? Disseram que essa semana vai ficar assim a semana inteirinha, bateu um friozinho. Eu, particularmente, gosto do tempo assim, eu acho que é melhor pra trabalhar, só é ruim pra levantar e tomar banho, né? Mas depois, de resto, é tudo muito tranquilo. Vocês estão bem, pessoal? Comenta aí pra mim, vocês estão bem? Eu espero que sim, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Excelente tarde a todos. Quem ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever. Aqui embaixo do vídeo tem um botão escrito em inscreva-se em vermelho. Clica nele e você estará inscrito no canal. Deixa o seu gostei, compartilha o conteúdo e bora lá. Bora lá que a gente tem bastante novidades. Bastante novidades mesmo. Isso é um canal exclusivo, focado em assuntos previdenciários e também sobre direitos da pessoa com deficiência, das pessoas idosas. Então, se você quer se manter por dentro dos seus direitos, vem se inscrever no canal que é de graça. Aproveita pra deixar seu like, pra compartilhar o conteúdo, tá joia? Aqui tudo é de graça pra vocês, tá bom? É sempre trazendo o melhor conteúdo pra te manter informado. E também siga a nossa página, Manual do Idoso. Você sabe o que é o Manual do Idoso? Comenta aí pra mim. Sim, eu sei. Não, eu não sei. Manual do Idoso, pessoal, é uma página, uma marca que nós aqui da ONSS criamos pra você que é um foco totalmente em pessoas com 50 anos de idade ou mais para a inclusão digital, para a educação financeira. A gente vai lá oferecer diversos cursos pra vocês. Cursos de como você acessar o meu INSS, cursos de como você sair das dívidas, cursos de tudo que você imaginar. Ele é a escola do idoso no Brasil. Então, vem fazer parte dessa comunidade que vai ter muito conteúdo de graça também lá, tá? Pra poder te ajudar, pra incluir vocês nesse mundo digital, pra você conseguir tirar dinheiro, pra você conseguir ganhar dinheiro com o mundo digital também, pra você ser independente, né? Você ser autônomo, ser o próprio dono da sua vida de fato, com autonomia. Então, a gente fez com muito carinho, pensando em você, analisando todas as dificuldades que o idoso enfrenta hoje no Brasil em acesso à tecnologia. Então, nós criamos aí essa rede que vai ajudar muito vocês nessa questão financeira, pra que vocês possam ter liberdade financeira na melhor idade. Então, siga lá. Tem que seguir no Instagram, tem que seguir no Facebook. Vai ter sorteio, vai ter muita coisa bacana. Vai lá, não esquece, siga. Clica aqui no link que tá no primeiro comentário, tá? Inclusive, pra você já começar a esquentar aí, já entender como que funciona a boa finança, a boa administração financeira da sua aposentadoria na melhor idade, aproveita, adquira o planner financeiro da terceira idade, que nós estamos vendendo com preço bem acessível, pra que vocês consigam sair das dívidas, que vocês consigam já fazer dinheiro sobrar em 30 dias. Esse daí é o método que a gente criou pra ajudar você aposentado. Você vai ver como é possível, quanto tem informação que você ainda pode aprender. Então, permita-se dar esse presente pra você, porque você merece ter uma vida boa, saudável, com dinheiro na melhor idade, tá bom? Link que tá no primeiro comentário. Bora lá? Finalmente em pauta, vou trazer pra vocês, começou a primeira notícia, adicional de 25% nas aposentadorias, está na mão da relatora do Partido dos Trabalhadores, pessoal. Pra quem não sabe, existe aqui um projeto de lei, que é o projeto de lei 10772. Ele é um projeto de 2018. Ele tá guardando o parecer do relator na Comissão de Seguridade Social e Família. E esse projeto aqui, ele é um projeto importante, por quê? Ele fala pra acrescentar na lei 8.213, do dia 24 de julho de 91, que dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social e também de outras providências, pra estender a todas as aposentadorias, sem exceção, o acréscimo de 25% no valor da sua aposentadoria, do segurado que necessitar de uma assistência permanente de outra pessoa. E quando a gente fala de assistência, hoje já existe o adicional de 25%, ele é um direito de quem é aposentado por invalidez. Tem alguém aposentado por invalidez aí nos assistindo? Você que é aposentado por invalidez, você pode ter direito a um adicional de 25% a mais no seu salário. Olha que importante essa informação, porque isso já é lei. Desde 91 isso existe, tá? É que é pouco falado, é pouco comentado, e muita gente não sabe que tem esse direito. Algumas pessoas não entendem o direito, por isso que eu falo pra você seguir o canal, porque aqui é notícia e informação com orientação. Eu trago orientação porque eu sei que às vezes, eu lendo a lei aqui pra vocês, não fica tão claro. Então eu gosto de esclarecer pra que você entenda, e se você identificar que você tem direito, você possa ir atrás desse direito e receber esse benefício a mais, que vai te ajudar e muito, né? E hoje, se você olhar 25% a mais no seu salário, quem recebe um salário mínimo vai conseguir pegar 303 reais a mais aí no salário. Ajuda, não ajuda? Você vai receber mais de 1.500 reais por causa desse adicional. Isso quem ganha um salário mínimo. Então eu falo pra vocês, e muita gente não acredita, existem uma série de benefícios, pessoal. Uma série de benefícios que vocês podem ter direito, e às vezes vocês não sabem. E esses direitos aqui, eles ficam como se fossem escondidos, né? Porque você não vê isso passando na TV, no jornal. Então as pessoas esquecem que tem, ou não sabem que tem, ou nunca ouviu falar, ou já ouviu falar, mas não entendeu, acha que é só em casos de pessoas que tem que pagar enfermeiro, pessoas que ficam acamadas. Não é isso. O adicional de 25%, a lei fala que ele é pra quem é aposentado por invalidez, que precisa de ajuda de terceiros. O que isso significa? Você, cadeirante, tem direito. E o cadeirante, ele vai pra todo lado, né? Ele não fica acamado ali, muitos deles, né? A maioria. Acamado é quando a pessoa tá bem debilitada. Não é só nesse caso que tem direito adicional. Tem direito, você que mora com a sua mãe, com o seu pai, com o seu irmão, com o seu marido, com o seu esposo, com o seu filho, com o seu neto, enfim. Você mora com alguém, você não consegue pegar a coisa do alto, ou você tem alguma dificuldade, que precisa de ajuda pra alguma coisa, seja pra passar por uma cama, pra passar por uma cadeira, pra poder agachar, pra poder levantar, enfim. Você sempre precisa de alguma ajudinha ali, de alguém da sua família mesmo, você não precisa pagar a pessoa pra isso. Então o médico coloca isso, olha, como você é aposentado por invalidez, você tem tal limitações, precisa eternamente, permanentemente, de ajuda de terceiros para as atividades do dia a dia. O médico que escreveu isso no seu laudo, você já tem direito adicional. É simples assim. E tem gente que não sabe. É, compartilha a informação. E aí o que que acontece? Olha aqui comigo, pensa. Quem recebe R$1.212,00, se tiver o adicional de 25%, o salário vai pra R$1.515,00. Por quê? Porque você ganha R$303,00 aí de aumento. Quem ganha R$1.500,00 recebe R$375,00 a mais de adicional. R$375,00 a mais daria R$1.875,00 de salário. Quem ganha R$1.700,00 ganharia R$425,00 a mais. Ou seja, de R$1.700,00 o seu salário iria pra R$2.125,00. Quem ganha R$2.000,00, o salário iria pra R$2.500,00, porque você ganha R$500,00 de adicional. Quem ganha R$2.500,00, ganharia R$625,00 de adicional. Então o salário iria pra R$3.125,00. Quem ganha R$3.000,00, ganharia R$750,00 de adicional de 25%. O salário de R$3.000,00 pula pra R$3.750,00. Ajuda, né? Quem ganha R$3.500,00, ganharia R$875,00. Que o salário de R$3.500,00 iria pra R$4.375,00. Quem ganha R$4.000,00, ganharia R$1.000,00 de adicional. Olha, R$1.000,00, quase um salário mínimo a mais. Então de R$4.000,00, você iria pra R$5.000,00 de salário. Quem ganha R$4.500,00, ganharia R$1.125,00. Então sairia de R$4.500,00 para R$5.625,00. Quem ganha R$5.000,00, ganharia mais que um salário mínimo de adicional. Ganharia R$1.250,00. Hoje o salário mínimo é R$1.212,00. Então você que ganha R$5.000,00, poderia ganhar mais R$1.250,00 pra somar na sua aposentadoria, que te daria uma aposentadoria ao invés de R$5.000,00, de R$6.250,00. Quem ganha R$5.500,00, ganharia R$1.375,00 a mais. Que iria pra R$6.875,00 o valor da aposentadoria. Quem ganha R$6.000,00, ganha R$1.500,00 a mais de adicional. Totalizando R$7.500,00 de salário. Quem ganha R$6.500,00, ganha R$1.625,00 a mais. Ou seja, de R$6.500,00 pra R$8.125,00. Quem ganha R$7.000,00, ganha R$1.750,00 de aumento. Ou seja, de R$7.000,00, o salário ultrapassaria o teto pra R$8.750,00. Então, o adicional de 25%, o salário mínimo que você receberia com ele é R$1.515,00, né? E o máximo aí, em torno de R$8.800,00, tá? Então, é uma diferença gritante. Faz muita diferença na vida de muitas pessoas. E aí, esse projeto aqui, ele pede pra ampliar para todas as aposentadorias, e não só quem é aposentado por invalidez. Então, você que é aposentado especial, aposentado por idade, aposentado por tempo de contribuição, até os demais beneficiários, né? Pensionista, auxílio-doença, enfim, poderiam solicitar, dependendo da alteração desse texto, desse projeto. Vários tribunais regionais já deram parecer favorável a isso. Tanto que antes, as pessoas entravam com a ação e ganhavam. E o INSS paga. Até hoje, muita gente que entrou com a ação judicial pedindo o adicional de 25%, ganhou na justiça e o INSS foi obrigado a pagar. Só que aí o INSS achou injusto ter que continuar pagando, porque a lei fala aposentado por invalidez. E nenhum tribunal pode aí mudar a lei. Quem muda a lei é o Congresso, né? Então, o tribunal tem que agir de acordo com a lei atual que o Congresso determinou. E aí foi parar o caso no STF, o STF julgou a causa e o STF deu causa ganha para o INSS. Falou, olha, de fato, o STF não tem poder de alterar a lei. Isso é deputado e senador quem faz, né? O STF tem que cumprir a lei. A lei fala aposentado por invalidez, então é assim que deve permanecer. E o INSS não pode fazer com que as pessoas devolvam os valores, né? Então, quem ganhou causa na justiça, recebeu, ok. Ficou ali porque você não teve culpa, foi um juiz que determinou que você tinha direito, então você recebeu os valores. Só que agora não recebe mais porque a lei fala aposentado por invalidez, então ele desconsiderou o que os juízes de outros tribunais deram. Até mesmo porque a STF tem esse poder, já que ele é o supremo, é o maior poder judiciário no país. E aí, pessoal, o que acontece? Então, esse projeto voltou a tramitar dentro da Câmara dos Deputados, dentro do Congresso, porque os aposentados, os beneficiários merecem. Não é só aposentado por invalidez que precisa. Outras pessoas também precisam e tem que ser direitos iguais. A Constituição garante a igualdade. Por que não tem igualdade nesse caso, né? Então, ele pede para que todos os segurados aí que necessitam de uma assistência permanente de outra pessoa seja crescido 25% de adicional sobre o seu benefício. E aí, ele deu uma justificativa aqui dentro do projeto, que ele fala que é para segurar o direito de todo segurado, não só aposentado por invalidez, mas todo segurado que contribui com a Previdência, do Regime Geral de Previdência Social, né? Que se aposentar, que receber um benefício e precisar de assistência permanente de outra pessoa tenha direito em solicitar o adicional de 25%. Pelas regras atuais, como eu disse, o adicional é somente em caso de aposentadoria por invalidez, o que exclui os demais aposentados, tais como aqueles que se aposentam por idade ou por tempo de contribuição e depois de algum tempo ficam doentes, necessitam de cuidados e não podem ter esse adicional a mais, né? O aposentado que necessita de assistência permanente de outra pessoa e não faz jus ao adicional, ele não tem condições financeiras de arcar com despesas de medicamento, alimentação especial, via oral ou por sonda, pagamento de cuidadores ou profissionais de fisioterapia, fonoaudiologia, entre outros, né? Então, os aposentados que anos após o início do benefício ficaram doentes ou desenvolveram uma condição médica que demande auxílio de outra pessoa, eles poderiam se beneficiar da proposição. Então, entendemos que por questão de justiça, nenhum beneficiário deve ficar sem amparo se está em situação de necessidade. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, ele reconheceu em decisão recente esse direito. São preciosos, do ponto de vista humanitário, os argumentos utilizados pela ministra do STJ, Regina Helena Costa, para sustentar o voto com o qual balizou a decisão da primeira sessão daquela corte. Ela argumentou que a situação de vulnerabilidade e necessidade de um auxílio permanente pode acontecer com qualquer segurado do Instituto Nacional do Seguro Social e não somente aos segurados aposentados por invalidez. Então, segundo a ministra, não podemos deixar essas pessoas sem amparo e os seus argumentos convenceram os outros quatro integrantes da sessão do STJ e a extensão do benefício foi aprovada por cinco votos a quatro. Então, sendo assim, essa proposição, ela visa oferecer a todos os segurados de previdência social a possibilidade de usufruir de um acréscimo em seu benefício de aposentadoria caso ele necessite de uma assistência permanente, seja de alguém da família, seja de terceiro, tais como cuidadores ou pessoas contratadas para essa atividade. Esse tratamento isonômico a todo e qualquer segurado do regime de geral de previdência social, ele é um dos princípios fundamentais da Constituição Federal, segundo o previsto no seu artigo 5º, segundo o qual todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza. Então, em vista da relevância da matéria, o deputado Vicentinho criou essa proposta e ele conta com o apoio dos pares para aprovação dela. Então, pessoal, o que a gente precisa fazer? Vocês viram a importância desse projeto? Projeto 107.72 de 2018, ele está aguardando o parecer do relator na comissão, temos que cobrar o relator desse projeto, tá? O autor do projeto é o deputado Vicentinho, ele é do PT, ele é de São Paulo, e olha que coincidência, né? A relatora do projeto também é do mesmo partido, é do PT, o Partido dos Trabalhadores. Por que ela ainda não deu um parecer? Olha só, foi designado a ela no dia 11 de nove de 2021. Nós estamos em maio de 2022, daqui a pouco faz um ano que o projeto está com ela e ela não deu um parecer favorável ainda. Pessoal, vamos todo mundo cobrar a deputada Benedita da Silva do PT do Rio de Janeiro para que ela possa dar um parecer e tramitar esse projeto que é tão importante para o povo para os beneficiários do INSS. Então, eu estou junto com vocês nessa luta, vamos cobrar, vamos pressionar porque o negócio pode acontecer e pode beneficiar todos vocês, tá? Então, essa é a primeira notícia que eu queria trazer. Agora, eu quero trazer mais uma notícia aqui para vocês, tá? Agora é a dúvida de um inscrito do canal, que essa dúvida é extremamente importante. Pode ser a sua dúvida também, presta atenção e compartilha esse vídeo. Olha só a dúvida da Aparecida Cupertino. Aparecida, tudo bem com você? Beijo para você, obrigada por ter enviado sua dúvida. Aqui o aposentado tem voz, aqui você tem voz, voz ativa. Então, se você tem dúvidas, faça com a Aparecida, comente aqui para mim nos comentários, comece a mensagem com a palavra dúvida, porque é através desse termo, dessa palavra que a gente localiza os comentários de quem deixou dúvida. Se você não coloca nos comentários, eu não consigo identificar sua mensagem. Porque a gente recebe mensagens diversas, né? De aleatórias, falando de vários assuntos. Então, eu não consigo, não tem como a gente achar a sua dúvida sem ter essa palavra. Então, comenta aí dúvida e deixa a sua dúvida igual a Aparecida Cupertino fez. E hoje a dúvida dela foi selecionada e vai ser respondida. Olha só. Boa tarde, Ana Paula. Me chamo. Na verdade, Aparecida Cupertino está como usuário, mas o nome da pessoa é José Celestino dos Reis. José Celestino? Obrigada, viu, meu querido? José Celestino dos Reis, ele tem 51 anos, ele recebe pensão por morte, que é um salário mínimo, e ele paga como autônomo INSS há 10 anos. Ele gostaria de saber se ele pode se aposentar e se ele se aposentar, se ele consegue receber os dois salários mínimos, sendo um de pensão e um de aposentadoria juntos. E quanto tempo, mais ou menos, ele ainda tem que pagar para poder se aposentar? Ele colocou uma observação que ele paga 11% do salário mínimo ao INSS. E para responder isso com precisão, seu José, a gente precisa de mais alguns dados sobre os regimes de contribuição, sobre se você teve outras contribuições ou não, só foi 10 anos de contribuição como autônomo. A gente precisa entender, inclusive, qual é o regime de contribuição seu, o que você faz. Então, esses são vários pontos, por isso que eu aconselho sempre procurar um advogado previdenciário para analisar o seu caso específico, porque te dar uma resposta específica sobre isso daqui, eu precisaria de muito mais informação para entender e o advogado previdenciário poder analisar e responder para a gente. Mas eu vou responder aqui para você, falando sobre a sua primeira... Porque você deu duas perguntas, duas, três perguntas, você colocou. Você quer saber quanto tempo você precisa ainda contribuir para se aposentar? Você quer saber se você consegue receber pensão e aposentadoria junto? E você quer saber os valores que você receberia dentro da sua aposentadoria junto com a sua pensão? Então, vamos lá. Eu vou responder, tentar responder para você aqui de forma geral como que funciona a lei, tá? Porque o seu caso específico teria que ter uma análise profunda sobre todas as contribuições durante toda a sua vida, e não só com base nessas informações, porque senão, às vezes, eu pego só essa informação e respondo, aí você vai depois tentar fazer a aposentadoria com base no que eu trouxe, né? De uma forma genérica, aí vai falar, ah, mas a Ana falou. Não, então a Ana precisa entender, de fato, todo o seu histórico, e isso a Ana não consegue responder, porque a Ana não é advogada previdenciária. A gente tem advogados previdenciários no canal que nos dão esse suporte, analisa as dúvidas de vocês e responde, né? E aí a gente traz a informação, mas eu consigo trazer como que funciona esse caso, tá? Quem é autônomo contribui, quanto tempo de contribuição precisa ter, como que funciona aposentadoria e pensão, então eu consigo responder com base na lei, e aí você, olhando isso, você vai ter uma clareza e vai conseguir ver se você for se aposentar, né, quando for se aposentar, procurar um advogado. Mas olha só, vamos lá. Primeira pergunta, é possível acumular benefícios? Sim, tá? É possível acumular pensão e aposentadoria. Então os benefícios previdenciários, a legislação, ela permite ter o benefício e ter também a sua pensão, tá? Então você consegue fazer. Porém tem uma regra que mudou, que você não recebe as duas integral. Como você já recebe a pensão integral, né, então a sua aposentadoria não seria integral, vai ter um cálculo em cima e eles vão fazer proporcional, tá? Então um é integral e o outro não. E a NSS fez isso porque tá dificultando cada vez mais as pessoas de se aposentar e de conseguir um benefício bom, né? Mas existe, existe essa possibilidade pra você conseguir aí se aposentar e ter a sua acumulação de benefícios, que é o que você perguntou. Como o seu caso aqui, você falou que recebe um salário mínimo, né, e você contribui pra um salário mínimo, então você consegue receber 100% até um salário mínimo, né? Depois que ele muda, que ele coloca lá, recebe pensão no percentual de 60% do valor que excedeu um salário mínimo. Então ele vai somando o seu benefício e ele vai fazendo esse cálculo. Somando o seu benefício, deu um salário mínimo, recebe 100%. Somando o benefício, ultrapassou o salário mínimo, ele paga 60% do segundo benefício do que excedeu um salário mínimo até o limite de dois salários. Ele paga ali um percentual de 40% do valor que excedeu dois salários até o limite de três salários mínimos. Ele paga 20% do valor que excedeu três salários até o limite de quatro salários mínimos. Aí ele paga 10% do valor que excedeu quatro salários mínimos. Então ele vai fazendo esse tipo de conta do segundo benefício, né? Então ele não paga geralmente os dois integrais, tá? Mas aí o advogado vai conseguir fazer as contas e ver se você de fato seria um salário mínimo ou não o segundo benefício. Agora, sobre o seu tempo de contribuição. O senhor falou que 10 anos de contribuição que o senhor contribui com o INSS e quer saber se pode se aposentar. O tempo mínimo de contribuição não é 10 anos, tá? Então eu vou trazer aqui pra você como que seria. Por exemplo, pra se aposentar por idade, o senhor teria que ter 65 anos de idade e 15 anos de contribuição pra conseguir se aposentar por idade. Se a mulher é 62 anos e 15 anos de contribuição, tá? No seu caso, não. O senhor ainda é bem jovem, né? O senhor colocou que 51 anos. Então teria aí, por idade, não daria. Se for por contribuição, também não. Por quê? O tempo mínimo aqui de contribuição também não é só 10 anos, né? Deixa eu trazer aqui pro senhor. Se for só por contribuição, o tempo de contribuição é 30 anos se for mulher e 35 anos se for homem. Então você percebe que existe aí um tempo de contribuição maior, né? E mesmo assim tem que ter a questão da idade também. Então ainda o senhor teria que analisar isso daí. Se for por contribuição, 35 anos de contribuição. Tem só 10 anos, seria ainda 25 anos, né? Mas aí seria mais vantajoso o senhor por idade, né? Talvez do que contribuição. Porque por contribuição, 25 anos, vamos dizer, ainda falta pra você se aposentar. Mas tem 51, é 25 anos de contribuição. Aí faz as contas. Se for por idade, né? Que é 65 anos, aí é mais fácil. São 14 anos aí de diferença. E aí já deu 5 anos de contribuição. Mas tem que olhar se tem contribuição rural, se tem insalubridade, se tem periculosidade durante sua vida. Tem que analisar um monte de coisa que, às vezes, eu tô passando a regra geral, mas o senhor se enquadra numa aposentadoria especial. Então entende como é complexo, como não dá pra mim responder diretamente pro senhor sem todas as informações necessárias. Mas é só pro senhor ter uma noção sobre aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo de contribuição pro senhor fazer as suas contas. Mas o que eu recomendo? Procurar um advogado previdenciário. Porque ele vai olhar se teve alguma parte rural, se teve dentro da sua vida algum trabalho que te expôs à situação de periculosidade, insalubridade. Às vezes o senhor consegue se aposentar muito antes disso aqui, mas tem que ter uma análise previdenciária, tá bom? Muito bem. Então eu trouxe aí pro senhor sobre as informações, espero que tenha ajudado. Agora vamos aqui falar sobre o 14º salário, em seguida mais uma notícia e a gente já encerra o vídeo, pessoal. Olha só. 14º salário, vamos lá. O 14º salário, eu entrei nele aqui, tá? Ele ainda não apareceu, ele não saiu o parecer oficial do relator Ricardo Silva no site da Câmara dos Deputados. Nós sabemos que ele tá apoiando o projeto, ele fez um post, inclusive do deputado André Janones, reforçando sobre o apoio ao 14º e eles vão fazer uma live essa semana e eu vou trazer pra vocês aqui no nosso canal, tá bom? Então não perca, se não é inscrito, se inscreve pra acompanhar. Vai ser uma live fundamental que ele vai trazer as alterações que ele colocou no relatório, tudo que tá acontecendo, quem tá apoiando, quem não tá apoiando, quais que são as possibilidades de aprovação, ele vai trazer tudo, tá? Inclusive sobre a emenda que foi apresentada, criticando, que pediu a isenção do PIS com fins, né? Pra poder subsidiar o 14º, então ele vai trazer todas essas explicações. Eu peço pra você não perder, pra você entender, é importante você entender, né? Porque muita gente tira conclusões precipitadas sobre o projeto, o andamento, e não é assim que funciona, mas o projeto ele tá andando. O grande problema do projeto é que tem poucos deputados que estão engajados de fato na luta, tá, pessoal? Então nós temos que cobrar os deputados de cada região pra fazer acontecer o abono extra. Vários deputados foram e assinaram o requerimento do deputado Charles. Mas cadê a pressão? Todo dia a Câmara já voltou a trabalhar. Olha, todo dia tá tendo lá alguma audiência pública, reuniões, cadê os deputados cobrando o 14º? Se todos os dias, nessas reuniões, nesses encontros, tivessem deputados engajados a ponto de defender o 14º, pode ter certeza que ele já estaria num estado muito mais avançado. Então a gente tem que cobrar. Cobre o seu deputado, o seu senador. O 14º ele tem condições de ser aprovado, mas ele precisa ainda de mais apoio, né? Então, assim, a gente precisa aí cobrar, fazer essa cobrança do 14º salário aos deputados. E por isso que o deputado Ricardo Silva vai trazer essa live junto com o André Janones e eu vou trazer aqui pra vocês no canal, tá bom? Agora que eu falei do 14º, eu vou trazer aqui agora que nós temos finalmente em pauta. Olha só, finalmente em pauta. Tem uma votação já com data definida na Câmara dos Deputados e isso é importante pra vocês, hein? Finalmente em pauta. Presta atenção aqui comigo, votação com data definida na Câmara, pessoal. Olha só, existe um projeto que inclusive vai ser votado amanhã, está em pauta, pra acontecer amanhã na Comissão de Seguridade Social e Família do tratamento mais rígido para crimes de corrupção menor do menor. Olha só. Esse projeto, ele trata-se do PL 228 do ano de 2019 e agora está em pauta. Esse projeto, ele altera a lei para um tratamento mais rígido ao crime de corrupção de menor. Olha isso. Eu quero saber se você apoia ou não. O autor desse projeto é Roberto de Lucena, tá? Então o Roberto de Lucena, ele apresentou essa proposta, está na Comissão de Seguridade Social e Família, está na pauta para discutir amanhã, tá bom? Então amanhã ele entrou na pauta pra poder ser votado e a gente vai acompanhar e vai trazer pra vocês se vai ter mudança ou não, tá? Mas aí ele traz uma justificativa. Ele trata-se de uma iniciativa do deputado Laerte Bessa, arquivada nos termos regimentais, que ora reapresentamos por sua evidente relevância. Muito se tem discutido na mídia nacional sobre os crimes envolvendo adolescentes. E é um fato que algo deve ser feito pelo poder público pra frear essa crescente onda de violência, seja em relação ao menor autor de ato infracional, seja um infante vítima de delitos. E com efeito, o menor infrator, ele deve receber a reprimenda penal específica, na medida de sua periculosidade, mas não se pode ouvidar dos maiores que aliciam e convencem o adolescente a cometer crimes em sua companhia ou a assumir um crime que fora cometido por um maior de idade. Infelizmente, são recorrentes na nossa sociedade os casos de maiores que cometem crimes graves, se valendo de menores de idade, e ficam impunes, posto que esses recebem tratamento penal mais benéfico pela força do Estatuto da Criança e Adolescente e decidem encobrir o mandante ou o executor adulto. A ideia, portanto, é dar uma resposta penal ao maior de idade que comete o crime em companhia ou se valendo de um menor. De fato, a conduta desse maior é penalmente mais reprovável do que a outra pessoa que cometa o crime sozinho ou juntamente com o adulto. O parlamento tem de estar atento aos anseios da sociedade e legislar com o intuito de inibir o crescimento da criminalidade, bem como proteger os cidadãos, sendo que tal postura perpassa pela punição e coibição de uma maior de idade que ou rompe o menor a cometer crimes porque sua conduta, frisa-se, é mais reprovável aos olhos da sociedade e do senso comum. E por essa razão é necessária a atualização e alteração da lei de crimes hediondos no sentido de se inserir o crime de corrupção de menor por ser especialmente grave e atingir a sociedade e bens jurídicos valiosos. Igualmente do que pertine ao crime de corrupção de menor, propriamente dito e capitulado no Estatuto da Criança e Adolescente, a majoração do quanto da pena fará com que o autor maior de idade não se valha de um menor para cometer crimes, reguardando assim os adolescentes de entrarem no mundo do crime e acabarem presos ou vítimas de delitos graves. Então tá aí Roberto de Lucena, deputado federal, ele é da PODE de São Paulo e colocou esse projeto 228 de 2019 que amanhã estará em pauta na Comissão de Seguridade Social e Família. A gente espera que vote, vamos ver o que vai ser discutido. Eu quero saber, você é a favor da maioridade penal no Brasil? Sim ou não? Ou você acha que não deve aumentar a maioridade? Que são crianças e crianças que não devem ser punidas na forma da lei? O que você acha? Vão comentando aí que eu quero ver a opinião do idoso, do aposentado, que são pessoas sábias, são pessoas aí que contribuem com o Brasil. Eu quero saber o que vocês acham sobre tudo isso. Comentem aí, esse é o vídeo de hoje, tá aí as notícias, amanhã não percam, vocês viram que tem votação, tem acompanhamento, vai ter live. Essa semana ó, tá cheio de informação pra vocês. Então fiquem ligados no canal, um grande beijo, eu espero vocês no próximo vídeo, até logo.